Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos ao mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, eu vou fazer o react, tropa, da música do Hungria Hip Hop e MC Ruzica, tá ligado, rapaziada? O nome da música deles é Depois das 11, né, rapaziada? Mano, em menos de 24 horas que eu tô gravando esse react aqui, né, rapaziada? A música tá com quase um milhão Provavelmente essa música em três dias tá com mais de 5 milhões, tá ligado, rapaziada? Porque vindo do Hungria, eu sou muito fã dele, vou ser bem sincero E, rapaziada, caralho, mano, sem palavras Tudo que ele posta é hit, vamos ser bem sinceros E vamos reconhecer o trabalho do cara, que o cara é foda demais Rapaziada, vou pedir muito ajuda a vocês, primeiramente Quero agradecer a todos vocês que estão vindo novo Todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, deixando o like Mas, por favor, me mencionem no Instagram de vocês pra eu ver Que vocês estão vendo o meu vídeo, eu vou estar repostando na mesma hora Vou estar agradecendo, óbvio, né, rapaziada? E, mano, por favor, peço muito ajuda de vocês pra me seguir no meu Instagram Pra bater 10k lá e 10k aqui Então vamos que vamos nessa caminhada, fé em Deus Vamos reagir a essas duas lendas, fé em Deus Viado, o bagulho nem começou, tá ligado? Mas eu já sei que tá foda, tá ligado? É impressionante Nossa, que escarra do diabo Nossa, que escarra do diabo Quem já morreu de rir vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Todo gigante do mundo É treta? Comida no prato Comida no prato até faltava, hoje tá bem melhor Quem já morreu de rir vai morrer de chorar Quem já me viu de pé descalça entre os carros farol Depois das onze na fronteira E quem já fez do papelão do chão virar lençol Três filhos de rir vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Já pensou? Nas na praia Em motivo, mas sem coração Manda uma selfie lá pros meus irmãos Cerveja gelada e poção, camarão Hoje tem condição Não vai falar que eu não mereci Eu tava lá, tu também tava Tu não foi, tive que ir Eu e o Hungria numa zinéia distante Dinheiro é consequência de uma zinéia brilhante Não sei, nos bancos os cara que assaltam o banco Os bancos de couro do Jaguar E na cara de merda que os playboy faz o pretinho de R1 tá pra voar Oscar Ferreira e mais de Ferrari Cara de mala e perfume bulgária Loira do lado, modelo, atriz Onde eu passar, por favor, não repare, fui Que eu tenho compromisso às vinte e três Vou comer sushi com a Dani e jantar no party seis O mundo é só sombra pra quem não quer ver o sol Pra chegar na quebra, então abaixa o farol Quem nunca sonhou ser jogador de futebol Olhando pra luz igual folha de girassol Quem desacreditou viu o óleo igual queimar Igual pneu de Panamera Quem já morreu de ir, vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Vou ser bem sincero com você, né, mano Eu gostei demais Eu acho um grilho muito foda, né, rapaziada Se destaque qualquer refrão Porque pelo tom de voz dele ser um tom de voz muito diferenciado Rapaziada, quando ele tá ligado o flow dele aumenta Quando ele se destaque, quando ele tem que alterar a voz dele Eu acho que dá uma vida à música, né, mano Então a letra também que ele coloca na música É uma letra que todos se identificam E é uma letra, mano, de se arrepiar, tá ligado Quem discuta assim Se arrepia, tá ligado Porque ele é muito forte a letra dele, tá ligado, rapaziada É muito forte mesmo Se vocês parar pra pensar, pra vocês voltarem a música de novo Vocês verem, ouvir com calma Vocês vão entender, mano, caralho, viado Porque a letra, a música que ele faz É meio que uma mensagem, né, mano Então é muito foda, a vida é muito foda É meio que uma superação, vamos dizer assim E o Ruzica, né, rapaziada Também canta músculo, escula essa música Ele chegou chegando, né, mano Porra, a voz dele igual a do Hungria Parece que se encaixaram perfeitamente Parece não, se encaixou perfeitamente Vou ser bem sincero Eu gostei demais desse trabalho Confesso que muito forte essa letra que ele colocou nessa música Hungria, mano, ele é ídolo, tá ligado, rapaziada Independente, ele é ídolo Caralho, eu sou muito fã dele, viado Porra, tá maluco, mano Eu admiro demais o trabalho dele Eu admiro demais a letra que ele coloca na música A letra que ele compõe, né, rapaziada Porque é muito difícil, né, mano Vamos ser bem sincero E ele meio que coloca uma superação em todas as letras que ele canta Ele é meio que uma superação E, mano, é de se arrepiar, velho Deixa nos comentários o que vocês acham, rapaziada Eu gostei demais Muito impressionante Hungria, pra mim, é um dos caras, porra, muito foda Eu sou muito fã dele E é isso, rapaziada Escreve aí Me ajuda a bater 10k no meu Instagram E 10k aqui no meu canal Peço muita ajuda de vocês Meu Instagram é fixado Meus comentários Meu link na minha descrição É meu Instagram Tamo junto é nós Até o próximo vídeo, fé Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau